Se preparem, porque estamos prestes a viver uma aventura. Teremos reviravoltas, teremos surpresa. Mas se ficarmos juntos, eu prometo, nós terminaremos o labirinto em menos de cinco anos. Vamos levar esse gato até o pote de ração. Vamos. Vamos nessa. Pedra. Papel. Tesoura. Episódio de polícia do aniversário. Eu quero voltar. O quê? Pedra, não. Eu sou um gato. É que eu me distraio. Mas não é para interpretar um gato. Eu vou dar de cara na parede. Não bater na parede de um labirinto. Posso se meu personagem tiver uma furadeira. Ninguém tem personagem. Esse não! Esse é o que se faz, gatinho! Esse é o que se faz! Eu não sou fã! É em grupo! 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 Aí é. Sabe o que cairia bem com a vitória? Um bolo de graça. Tesoura, não finge que é aniversário da Pedra. Não está certo. Antigamente era errado fazer xixi tomando banho. Ainda é. E pedir bolo de graça não é uma decisão nossa. Não seja vacilão. Não é, Pedra? Concordo com o papel. Eu não quero ter problemas. Embora eu ame muito comer bolo e queira escutar alguém cantar parabéns, essa música é um arraso. Gente, está tudo bem. Além do mais, ninguém vai checar se é mesmo o seu aniversário. Com licença, o meu amigo aqui está fazendo aniversário hoje. Será que ele ganha uma fatia do seu melhor bolo? Mas é claro. Posso ver sua identidade? A polícia do aniversário está chegando. Podemos nos esconder no Canadá com o meu amigo saco de lixo Joel. Não se enganem. Na verdade, ele é um cara terrível. Além disso, temos que trocar nossos nomes. Tem tranquilo, tá bom? Não, parece muito com pedra. Rocha? E que tal pedra? Essa não. Vocês querem se acalmar. A garçonete só pediu a identidade. E aí vocês viraram a mesa e saíram correndo. Ninguém vai atrás de vocês. Porque não existe esse negócio de polícia de aniversário. Parados! Polícia do aniversário. Vão para a prisão de aniversários. Ela é bem pior que a prisão comum. Por quê? Porque ninguém comemora o seu aniversário. Comemoram um aniversário na prisão comum? Eu sou o culpado. Eu não o impendi. Aqui vai o seu direito de aniversário. Você tem direito a um desejo. Mas apenas no seu aniversário. Me desculpa, polícia do aniversário. Isso é mesmo considerado um crime grave? Acha que mentir sobre o seu aniversário é um crime sem vítimas? Minha mãe tinha uma padaria. Ela costumava dar três biscoitos no aniversário de alguém. Mas espertos como você se aproveitam disso. E ela perdia seis e às vezes sete dólares por mês. Não parece que é muita coisa. Vai somando. Vocês três vão ficar presos por um bom tempo. Diga aí eles por quantos anos. Vai, vai, vai! Ei! Parados! Eu não sei por que nós temos isso. Eu amo essa música. Ganhão de confete. Eu não consigo enxergar. Não! Pinheta! Pedra, não! Te peguei! Perdemos eles. Suporte aéreo, não escuta? Estou de olho nele, chefe. Pedra, por que nos fez correr? Acabamos de falar pra não vacilar. Me perdoa, eu me assustei. Eu não tenho um advogado de aniversário. Eu conheço o cara. O nome dele é saco de lixo de ouro. Onde é que a gente tá? O que é isso? Eca? O que é isso? Tudo bem. Nós somos amigos. Nós também tentamos ganhar bolo de graça. E agora nós moramos nessa caverna no subsolo. E não podemos voltar pra sociedade. A gente conheceu muita gente intensa hoje. Vocês estão a salvo aqui. Ninguém conhece esse lugar. E se conhecessem, não nos alcançariam. Entre nós e o mundo externo, tem uma rede bem complexa de túneis. Isso é ótimo! Escapamos da polícia do aniversário. Nós não usamos a palavra A por aqui. Aniversário? Eu vou falar mais uma vez. Vocês não comemoram... o dia do bolo? O conceito nos dá gatilhos. Por isso, não acompanhamos o tempo. E tem sido assim desde que chegamos aqui 200 anos atrás. Ou uma semana atrás. Enfim, não acompanhamos o tempo, né? Aniversário. Queremos dar um recomeço a vocês. Podem começar escolhendo qualquer coisa dentre a grande lista de trabalhos. Ah, que bacana. Eu sou o inventor. E eu sou o aspirante a modelo masculino. Está tudo na lista. Que legal. De repente, nós podemos ter uma vida boa aqui. Galera, boas notícias. Eu escolhi um trabalho para nós três. Eu não acredito que escolhi o rei do esgoto. Como eu ia saber que nós íamos limpar a caverna? Dizia rei. Mas era rei do esgoto. Em defesa da tesoura, a rainha do esgoto parece ser um trabalho ótimo. Dê boas-vindas. Lá vai você vacilar de novo. Primeiro foi o lance do bolo. Agora temos que limpar a caverna pelos próximos dois anos. Ou talvez 30 minutos. Alguém precisa acompanhar o tempo aqui. Eu podia parar de reclamar e agradecer por não estarmos na prisão de aniversário neste momento. Talvez aqui seja a prisão de aniversário. Ah, não vem bancar a vítima agora, Pedra. Foi você que fez a gente sair correndo. Você não pode me culpar. É só ouvir a minha risada. Essa é uma risada de alguém que é culpado por alguma coisa. Eu não estaria aqui se não fosse por vocês dois. Eu não mereço isso. Apresentando o príncipe do esgoto. Dê as boas-vindas. Eu estou confuso com a hierarquia desse lugar. Alô? É o policial do aniversário. Surpresa! Escuta, papel. Sabemos que você não se envolveu nessas gracinhas de bolo de graça. Se nos contar onde a pedra e a tesoura estão, vamos te presentear com a liberdade. Eu não vou dedurar os meus amigos. Eles são mesmo seus amigos? Eles vivem tomando decisões erradas que te decepcionam. Vamos lá. Imagine a sua vida sem a pedra e sem a tesoura. Ah, não. Não dá pra pagar o apartamento sozinho. Acho que ela não estava falando disso. Então, papel, o que você vai fazer? Soube pra onde a Denise vai se mudar? Pra parte de cima da caverna. Ah, ela devia. Me desculpem. Eu dedurei vocês pra polícia do aniversário. Fui vacilão. Tá, tudo bem. Eles me ligaram também. Eu fiz a mesma coisa. Eu não contei nadinha pra eles. Mas eu liguei pra polícia da moda. Você está preso. Por esse shortinho. Eu espero que ele fique preso por um bom tempo. Pedra, não julgue os outros. A polícia do aniversário está se aproximando. Temos que escapar. Podemos usar os túneis pra chegar à superfície. É impossível. É praticamente um labirinto gigante. Nós escapamos de labirintos. Não sei não. Será que dá? É. Ultimamente, eu sinto que não podemos fazer nada. Isso é porque seguimos fazendo nosso próprio lance. Separados, não damos conta. Eu sou um hipócrita. A tesoura é caótica. E a pedra é uma montanha-russa emocional. Não sou não. Me desculpe. Eu amo vocês, amigos. O papel está certo. A gente é melhor quando trabalha em equipe. Ou quando trapaceia. Isso funciona bem pra mim. E aí, o que dizem? Querem sair dessa caverna chata? Todos juntos? Vamos escapar da polícia do aniversário. Pedra! Papel! Tesoura! Você não é o príncipe do esgoto. Justo. Qual é o meu personagem? Um esquilo correndo atrás da noz? Ou uma abelha voando atrás de mel? Você é uma pedra tentando achar uma saída. Vamos furar isso aqui. Ai, não vamos furar nada. Gente, um piado. Acho que ele está com fome. Podemos levá-lo para a comida? Decisão em grupo. Vamos levar o gato. Vamos levar o bichado. É assim que se foge da polícia do aniversário. É assim que se foge da polícia do aniversário. Reis do esgoto. Reis do esgoto. Reis do esgoto. Olha só quem chegou na nossa festa. Como atravessar nos túneis tão rápido? São menos de cinco anos, rapazes. Algemem eles. Marquem a data. 16 de maio. 16 de maio? Nós estamos fugindo o tempo todo, mas hoje é aniversário da Pedra. E vocês falaram que quando for aniversário de alguém, ela tem direito a um desejo de aniversário. É verdade. O que você quer de aniversário, meu rapaz? Pedra, deseje que a gente seja solto da prisão de aniversário. Eu não acredito que você quis um bolo. Eu fui vacilão. Eu fui vacilão.